Boa tarde a todos. Hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre o nosso querido Chico. Dia 12 agora, 12 de abril, a gente comemora um aniversário de fundação do nosso centro querido, o Chico Xavier. E nós devemos muito ao nosso querido Sr. João Previdelo, que concebeu essa ideia maravilhosa de fundar o nosso centro, junto com outros colaboradores que atuaram e trabalharam bastante para que isso pudesse ser uma realidade entre nós. E hoje a gente tem a grata felicidade de ter esse centro maravilhoso em funcionamento e que tem um objetivo único de fazer os processos de ajuda às pessoas para que a gente possa se reencontrar, para que a gente possa se trabalhar e com esse trabalho interno a gente possa realmente se redescobrir, se redescobrir, se reinventar e sabemos que nós estamos nesse mundo, nesse planeta com um objetivo único da nossa evolução, do nosso crescimento, do nosso aprimoramento espiritual e moral e tentamos a todo instante isso. Isso é uma constante na vida da gente, sem mesmo a gente perceber. E por mais que às vezes pareça que nós não estamos exercitando esse processo de reconhecimento do nosso eu e trabalho interno para que a gente possa se realinhar com o Todo Poderoso, com a divindade que existe dentro de nós, na verdade nós estamos fazendo isso sim todos os dias, todos os minutos da nossa vida. Mas às vezes nós não nos damos conta e aí não percebendo isso a gente deixa passar oportunidades que seriam valiosas para o nosso processo de crescimento. Então é muito importante que a gente tenha sempre em mente o objetivo nosso aqui nessa escola divina, que é realmente esse crescimento, esse processo evolutivo. O Chico, como um centro espírita que veio trazer para a gente um acolhimento, uma família na terra, uma família para que a gente se reencontre, pessoas que têm o mesmo objetivo, ele vem trazer para a gente o reviver. É o reviver que nós estamos tentando todos os dias de uma forma mais natural, né? É reviver a essência da nossa divindade que existe já dentro de nós mesmos e que nós precisamos reconhecer essa divindade que existe em cada um de nós para que ela se manifeste na plenitude. E quando isso vai acontecendo na nossa vida, nós vamos percebendo que lentamente nós vamos mudando alguma coisa dentro de nós mesmos, né? Nós vamos transformando os nossos ideais, os nossos pensamentos, os objetivos de vida vão mudando, vão se transformando, porque agora, na verdade, eu já conheço alguma coisa além e aí eu quero trabalhar em cima daquilo que eu conheço. E eu quero trabalhar para que eu promova realmente esses processos de transformação. E às vezes, gente, esses processos de transformação podem ser, sim, um pouquinho dolorosos, né? Porque muitas vezes nós temos que abrir mão de algumas coisas na nossa vida para conquistar outras coisas. Mas a recompensa que nós temos é tão grande porque é uma recompensa da alma, é uma recompensa do espírito. Então, é uma recompensa que ninguém pode pagar, né? Dinheiro algum no mundo pode pagar. Mas é uma recompensa que nos traz o contentamento, nos traz a paz, a felicidade, né? Nos traz, na verdade, o amor universal. E isso ninguém pode pagar, né? É uma oportunidade única de se reencontrar. E lá no centro, né? Onde nós estamos, a gente procura acolher todas as pessoas com esse amor e carinho no coração. Isso foi o que ensinou para a gente o fundador do nosso centro, né? E toda a espiritualidade que dirige essa casa abençoada. Eu posso dizer para vocês que quando eu fui para o centro, para o Chico Xavier, eu me reencontrei como uma pessoa, fazendo parte de uma grande família, né? Então, é muito gostoso estar nesse local com todos vocês. É um local abençoado. Temos todas as dificuldades, como todos têm, né? No nosso dia a dia, em vencer todas as batalhas. Mas o nosso centro, graças a Deus, acolhe as pessoas com amor. É um amor que foi ensinado pelo patrono do nosso centro, né? O Chico Xavier, né? Uma pessoa que dedicou toda a sua vida à humanidade. E por isso, nós levamos esse nome da nossa casa, né? A gente quer também expressar o objetivo, esse objetivo do nosso crescimento e do nosso processo de evolução, como uma ferramenta que a gente pode ajudar a fornecer no nosso local de trabalho. Através dos nossos cursos, né? Das nossas palestras, os nossos trabalhos mediúnicos, os nossos trabalhos de passes, enfim. Nós estamos lá para auxiliar, não os outros, mas auxiliar uns aos outros. Porque todos nós estamos nesse processo evolutivo. E na verdade não existe ninguém melhor que o outro. Estamos todos numa luta constante, né? Para que a gente possa manifestar esse eu divino na nossa vida. Então é gratificante a gente poder fazer parte desse processo de reconstrução, de evolução. Eu gosto muito de falar desse processo de reconstrução, porque é o nosso objetivo, não existe um outro objetivo. Na verdade a gente enxerga várias coisas, né? Ao nosso redor, nós enxergamos como se fossem vários pequenos objetivos, mas tudo isso converge para um grande objetivo final, que é o nosso processo evolutivo. Então enxergar esse processo evolutivo em andamento na nossa vida, no nosso crescimento, no nosso processo de transição aqui dentro dessa escola da Terra, faz com que a gente realmente queira vencer mais esse passo na nossa vida. Certamente outras galáxias, né? Outros planetas, outros irmãos de outros orbes, de outros mundos, existem e também estão trabalhando no seu processo evolutivo. E fatalmente, como tem uma tecnologia, né? Um pouco mais ampliada, vem nosso socorro também para nos dar a mão, para que a gente possa crescer e caminhar nesse nosso processo. Somos todos irmãos, fazemos parte de uma grande humanidade, fazemos parte de um grande processo de evolução e estamos todos em conjunto promovendo essa procura, essa busca e esse reencontro conosco mesmo. Então eu quero deixar para vocês um convite para que a gente possa realmente ter a firmeza de propósito de se reencontrar, de se buscar, de trabalhar dentro do nosso eu, por mais que seja difícil, por mais que encontremos dificuldades, saber que nós podemos encontrar pessoas que nos dão auxílio, que estendem a mão, que estão postos para que possam auxiliar no nosso processo de reencontro, de reestruturação, porque todos eles também estão passando esse processo de reestruturação e de realinhamento da sua vida. Fazendo dessa forma, nós nos sentiremos muito mais tranquilos, nos sentiremos felizes, porque estamos num conjunto, num grande processo em busca dessa luz. E essa luz, ela não está longe. Essa luz, ela só precisa ser encontrada. Essa luz só precisa ser visualizada. Essa luz só precisa ser sentida. E ela está dentro de cada um de nós. Essa luz mora dentro de nós mesmos. Ela só espera que a gente possa acendê-la com a chama do amor, com a chama da paixão, que nós possamos reverenciar esse amor divino e fazer com que ele viva dentro de nós mesmos. E aí, gente, aproveitando esse gancho, que a gente possa levar essa chama amiga aos corações daqueles que estão ao nosso redor. Principalmente aqueles que estão à nossa casa, no nosso lar, os nossos filhos, nossa esposa, os parentes mais próximos, aqueles que estão ali ao nosso redor. enxerguem essas pessoas como anjos que estão esperando que a gente auxilie a acender lá a chamazinha do amor dentro deles para que eles possam fazer brilhar uma plenitude maravilhosa de amor, de paz e de luz. E que assim juntos, todos nós, conquistaremos um grande objetivo. Um objetivo de uma humanidade perfeita, uma humanidade em processo de evolução, de reconstrução, um processo de transição planetária. Estamos saindo desse processo e chegando a um novo plano, né? Um plano de regeneração, onde as provas deixam de existir. Mas, na verdade, o processo de regeneração traz para a gente o reconforto da alma, porque as coisas se tornam mais dóceis na nossa vida. Encontraremos dificuldades? Sim, claro. Porém, isso faz parte do nosso processo, né? E estaremos todos juntos. Eu convido todos vocês para que a gente possa abraçar essa causa e disseminar esse amor divino. Todos juntos, com um único objetivo, acender a nossa luz divina e reencontrar o Cristo interno que existe no coração de cada um de nós. Um grande abraço, um beijo enorme no coração de vocês. Eu amo cada um de vocês, cada um que a gente encontra no nosso caminho, a gente reverencia o Deus divino que existe dentro dele. E aí a gente enxerga que ele também faz parte de nós mesmos. Eu espero você, lá no nosso centro, e que nós possamos comemorar todos juntos esse grande evento que é a fundação do nosso querido centro, Chico Xavier. Um beijo no coração. Um beijo no coração.